Música Bem vindos a uma série de vídeos do canal onde eu vou falar um pouquinho a respeito da primeira Eurotrip que eu realizei e conhecer 7 países em 18 dias então se você gosta desse tipo de conteúdo já se inscreve no canal e ativa o sininho porque nas próximas semanas eu vou lançar vídeo de outras cidades vou começar com Lisboa que foi a primeira cidade que eu conheci lembrando que dicas sobre valores, como se planejar para viagem eu vou realizar um vídeo disso sim, me pediram bastante só que esse vídeo eu vou deixar para postar no final dessa série porque pode ser que ao longo dessa série vocês tenham dúvida a respeito de alguma cidade em particular e nesse vídeo eu já pretendo responder tudo isso para vocês gente, vou compartilhar aqui as experiências que eu tive durante o dia inteiro do meu ponto de vista então pode ser que se você já viajou, já conhece Lisboa tem alguma experiência diferente, mas o jeito que eu vou contar aqui foi tudo realmente que aconteceu comigo primeira coisa que eu quero falar para vocês é que Lisboa não estava já nos meus destinos dessa viagem eu ia a princípio para a Itália e quando eu fui pesquisar passagens para ir para a Itália tinha por Londres, tinha por outros lugares também para entrar antes, né, a conexão e a conexão mais barata que tinha era em Lisboa tinha conexão de duas, de três horas e eu falei, putz, por que vou pisar em Lisboa, vou ficar duas horas preso no aeroporto? por que eu não fico um tempinho a mais? então eu decidi escolher uma conexão de 16 horas que tinha lá na cidade eu não cheguei a ficar 24 horas, mais de um dia, então eu aproveitei o máximo que eu pude nessas 16 horas sem falar que na imigração eles me pararam lá durante uns bons 10 minutinhos então a primeira coisa que aconteceu foi a pessoa do meu lado, brasileiro também, que estava passando por lá só perguntou, você vai ficar onde? em Lisboa beleza, liberou ele na hora, só uma perguntinha comigo não, eles fizeram uma entrevista real eles comentaram, perguntaram tudo, tudo que eu tinha, pediram até a carta convite que eu tinha uma carta da Itália para entrar na Europa e eles tiraram o xélico, anotaram o telefone, fizeram perguntas duas, três vezes fizeram realmente um inquérito lá, mas graças a Deus foi tudo bom em relação ao português de Portugal foi super tranquilo, tá, eles falaram no português deles eu no meu, e foi super compreensível, não sei, como você está com medo de viajar, sei lá, por causa do idioma você tem medo do português deles, se você pegar alguém que é um nativo, tipo, raiz, raiz mesmo você vai encontrar, igual o que aconteceu lá na cidade, eles vão falar bem rápido então você pode ter um pouquinho de dificuldade, mas não é nada demais, nada assustador então foi super tranquilo para mim, já veio um Uber, saí do aeroporto ali e consegui respirar estava assim, eu estava trancado, porque era a primeira experiência internacional que ia ter e não sei porquê, a gente passa pelo aeroporto com um sentimento de culpa ainda de, nossa, eu estou devendo, você não está devendo nada, está tudo certo você já passou na imigração, mas você ainda está ali nervoso e foi bem legal essa experiência, porque assim que eu saí do Uber, tipo, eu dei uma respirada o Uber na verdade não era nem português, o Uber que eu peguei ali no aeroporto ele era, peguei, o Uber que me levou até o destino ele era indiano, então esse Uber, ele foi super tranquilo ele foi mostrando a cidade, passo a passo para mim, perguntou lá onde eu era e o engraçado é que ele não falou em português comigo, ele falou em inglês direto então eu achei até estranho também, porque ele estava em Portugal todo e o português dele era bem ruim mesmo ele tentou falar algumas coisas em português para falar brasileiro, alguma coisa assim, não deu certo assim que eu cheguei no primeiro destino, que eu vou contar para vocês aqui agora foi uma listinha que eu fiz de 10, 20 destinos eu fui tirando ali, eu falei, putz, eu tenho só esse tanto de tempo o que eu preciso conhecer aqui agora? já corri direto para o primeiro local que eu queria conhecer, que era o Mosteiro dos Jerônimos esse Mosteiro ele é lindo, 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 tem uma arquitetura maravilhosa e de longe era o principal lugar que eu tinha que conhecer quando eu fosse ir em Lisboa esse Mosteiro dos Jerônimos, ele é um Mosteiro que é de cerca de 1907 lá hoje está descansando o corpo do rei, o Dom Manuel I a arquitetura de lá é uma arquitetura manuelina eu não sabia o que era isso até pisar lá no local na verdade eu já tinha visto alguns vídeos antes mas quando a gente vê cara a cara, tipo, cara a cara não, cara a parede, né tudo é muito lindo, porque o negócio é majestoso tipo, de fora a fora, assim, uma arquitetura brilhante você vê os negócios, tipo, muito altos, uma pilastra no meio segurando todo esse mosteiro, então eu fiquei encabulado, assim quando eu vejo alguma coisa, tipo, como foi construído em 1900 que não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje para medir, para ser perfeito, sabe e estava, tipo, foi, ah, foi incrível, incrível, incrível mesmo uma das melhores experiências que eu tive em Portugal os melhores lugares para conhecer, tá a entrada custa cerca de 10 euros e é bem legal falar isso, por quê? a entrada do mosteiro você compra e já compra o ingresso para o Museu de Arqueologia, tá o Museu Nacional de Arqueologia, lá de Lisboa e esse museu, você pode pagar meia eu não sabia disso também, na hora que eu cheguei a mulher foi super receptiva, tá eles me trataram super bem já chegaram perguntando da onde que eu era falaram, tipo, em inglês, ah, da onde que eu era eu falei, Brasil, nossa, Brasil, você é estudante? aí eu, eu sou, tipo, você paga meia na lata, assim, ó, na lata aí ela, na verdade, já falou que eu pagava meia, né gente, eu esqueci o que eu ia falar ah, real ah, ela já me falou que eu pagava meia fez eu comprar o ingresso, não tinha dinheiro trocado estava só com dinheiro, ela ainda me custou uma moeda de um real para eu guardar a minha mochila nos armarinhos, se chama, nos lockers falou, ah, não, você vai ficar com essa mochila andando eu falei, ah, tem algum lugar para guardar? ela tem, só que eu preciso de uma moeda, de um euro não tem moeda, aceita o cartão? aí ela, não, não aceita o cartão toma, pegou lá no caixa dela a moedinha me deu deixou eu guardar a mochila me mostrou tudo foi super tranquilo então esse museu, ele já fica esse museu nacional de arqueologia ele já vai ficar ali grudadinho já no mosteiro então na parte de fora do mosteiro tem esse mundo onde você vai comprar o ingresso? deu, é uma dica legal já começar pelo museu de arqueologia começou ali pelo museu conhece o museu inteiro dá uma voltinha, volta visita a igreja, tá a igreja é a Santa Maria de Belém deixei ela até salvo aqui no meu celular para comentar com vocês um pouquinho dela que é majestosa é uma igreja muito, muito linda também ela segue a mesma arquitetura que tem no mosteiro e ela é tudo grudada então você consegue conhecer três lugares já de primeiro, assim tá, e é um dos pontos turísticos mais visitados de Lisboa ó, e saindo desse primeiro ponto turístico né, que eram três na verdade a igreja Nossa Senhora de Belém o mosteiro de Jerônimos e o Museu Nacional de Arqueologia você consegue ir andando também até a Praça do Império tá, e eu fui andando é menos de um quilômetro então é super tranquilo eu fui em janeiro então tava um clima bem agradável tava uns 13 graus ainda então eu consegui ir com a minha roupa do Brasil mesmo não foi nada demais tava só com uma jaqueta uma camisa térmica por baixo e consegui aguentar numa boa então fui até a Praça do Império nessa Praça do Império fica o padrão dos descobrimentos que é um monumento lindo, lindo, lindo tá, ele tem cerca de 56 metros de altura e tá, ali tem várias pessoas esculpidas nessa obra tá, o Pedro Alves Cabral uma galera X daí que tá esculpida lá e você consegue até subir nesse monumento só que eu decidi por não subir tá porque eu falei se eu ficar gastando dinheiro aqui, aqui, aqui eu vou ficar pobre lá no primeiro dia de viagem e a hora que eu fui tava uma coisa mais linda porque já era por volta de uma 5 pouquinho então o sol já tava baixando tava ali no nível do mar e isso aí ele fica tudo bem na Bahia então você vê já o monumento consegue ver a poncha ali no fundo também eu acho que eu filmei vou deixar um vídeo aqui gravado pra vocês e tem alguns artistas ali cantando fica coisa mais linda mesmo então se você for aproveita não deixa de conhecer esse pedacinho de Belém né eu falei Belém porque lá o pessoal chama de Belém essa parte de Lisboa e eu fui andando mesmo até a Torre de Belém que era um dos pontos turísticos que eu mais queria conhecer a Torre de Belém ela foi construída faz muito tempo eu não vou saber o ano agora eu não vou saber o ano mas ela foi construída como um ponto que o Portugal construiu pra ver pra se proteger de invasores e tudo mais então deve ter algum vídeo no Youtube que fala um pouquinho mais a respeito disso mas eu queria muito ter entrado nela não consegui porque cheguei por volta de 5 e meia e a 5 e meia já tinha fechado as turmas pra subir na torre e eu não consegui mas eu tive umas fotos lindas de lá tipo o sol tava abaixando a torre consegui garantir imagens incríveis ali tá e ela custa em torno de uns 10 euros também pra conhecer pra subir nela e quem tiver a oportunidade vai mais cedinho sobe e eu mesmo quero ter uma oportunidade de visitar Lisboa e conhecer mais cidades de Portugal quanto antes porque eu fiquei apaixonado tá bom outra coisa boa de falar foi que como já tava escurecendo eu não tinha nem almoçado ainda não tinha comido nada então eu corri ali pro Pastel de Belém que é tipo o ponto triste mais conhecido e mais visitado eu fui 3 vezes na fila as 3 vezes a fila estava imensa então eu acabei não conseguindo comer o Pastel o famoso Pastel de Belém então eu deixei de comer falei putz eu preciso ter um pouco tempo aqui pra ficar na cidade fui comer no McDonald's mesmo tá e eu nem gosto de McDonald's acabei comendo ali no McDonald's não conheci nenhum outro restaurante porque tava fechando eu achei muito estranho porque lá no inverno já tava fechando muito cedo algumas lojas então acabei não aproveitando muito saí do McDonald's a primeira coisa que eu fiz foi chamar outro Uber peguei um português dessa vez foi o cara que salvou o rolê e ele foi bem sincero olha William se você quiser conhecer alguma coisa você tem tempo pra ficar no aeroporto falou quer saber? vou te levar pra você conhecer o melhor pastel de Belém você não vai sair de Portugal sem comer o pastel de Belém ele me levou num lugar que se chama Manteigaria onde eu provei o primeiro pastel de Belém que é incrível incrível inclusive eu comprei uns pastéis levei pros meus amigos que eu ia visitar lá na Itália e foi tipo incrível incrível mesmo nunca tinha comido no Brasil já tinha visto aqui em vários lugares em várias manteigarias aqui em São Paulo também mas eu não nunca tinha comido eu fiquei apaixonado logo de primeira ainda bem que eu comia o primeiro pastel de nata que é o pastel de Belém lá em Portugal se você gostou do vídeo sugiro que você já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito deixa seu like e compartilha com alguém porque esse é o meu ponto de vista eu gosto de falar desse jeito e vídeos explicando passo a passo o que fazer em Portugal você vai achar um monte eu tô falando aqui realmente de experiência do dia a dia e espero que vocês tenham gostado desse modo como eu tô compartilhando aqui com vocês beleza? tchau tchau até a próxima tchau